Olha aí, o mundo girando e a gente se embarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão Sentimento não se desfez, recaí Quando te vi, a paixão retona Fui a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou e a vida mudou Mas continuo seu Ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você Com você Com você Yeah Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão O meu coração, o meu coração, o sentimento Não se desfez Não se desfez, recaí Não se desfez, recaí Quando te vi A paixão retona Fui a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou e a vida mudou Mas continuo o seu Ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Yeah Eu só sei que a vida 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 Eu só sei que a vida